Amigos do Grupo Destaque, hoje nós estamos aqui na garagem para trazer o Hyundai Creta, na versão Platinum 1.0 Turbo. E eu vou mostrar esse carro em detalhes para você, que você pode encontrar na Hyundai Destaque. Mas antes disso, eu já vou pedir para você deixar o seu like e se você não é inscrito aqui no canal do Grupo Destaque, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta o nosso Instagram, que é o Grupo Destaque Auto. E conheça mais sobre o maior grupo de concessionários do Auto Tietê Grande São Paulo em grupodestaque.com.br E venha aqui conhecer esta belezinha que é o Hyundai Platinum 1.0. Começando aqui pela dianteira, você nota que tudo bem, tem aquele motivo de muita gente odiar este carro por ainda não ter se acostumado com a beleza que existe nele. E sim, eu particularmente acho este carro muito bonito, embora ele tenha um design bastante contraditório no que diz sentido a gosto. Muitos vão dizer que é feio, muitos vão dizer que é bonito, mas eu particularmente gosto bastante. Aqui a gente tem essas lanternas onde a luz diurna em LED ocupa toda esta parte e aqui nós temos o farol do carro que é halógeno. Poderia, obviamente, ser um farol aqui full LED, mas não, a Hyundai optou por deixar aqui a luz amarela, halógena, mas pelo menos tem o projetor. Aqui nós temos o farol de neblina e aqui debaixo a seta e nós temos aqui estes elementos na cor prata, na grade, junto com este arco cromado que envolve tudo, inclusive a marca da Hyundai. Quando a gente vem aqui para a lateral do carro, a gente tem rodas de liga leve, aro 17, rodas bastante bonitas, inclusive calçadas com pneu 215, 60 e como eu falei, aro 17. E aqui você nota que nós temos estes alargadores que deixam o carro com aparência mais alta também. Essa moldura aqui se estende por toda a parte de baixo aqui do carro até chegar na traseira e aqui nós temos maçanetas na cor cromada e aqui no retrovisor temos também o repetidor de seta aqui. Quando a gente chega aqui na traseira, é, aqui também é um design que gera muita polêmica, mas particularmente eu já me acostumei. De fato, não acho um dos mais bonitos não, mas eu confesso para você que eu já estou acostumado. Aqui nós temos as lanternas que são totalmente em LED com três peças, né, porque aqui nós temos essa parte aqui, esta e a parte de baixo que também se acende. E aqui também nós temos a seta incorporada, porém a luz de ré fica aqui embaixo no para-choque junto com os refletivos e também aqui com os sensores de estacionamento da traseira. Na tampa do porta-malas nós temos aqui no Creta o logotipo da Hyundai, a escrita Creta e aqui TGDI. Onde nós temos toda a inscrição que indica que o carro sim tem o motor turbo. E quando a gente vai abrir a tampa do porta-malas, a gente clica aqui e já sobe. Aqui nós temos câmera de ré e aí nós temos acesso ao compartimento do Creta que tem 422 litros de capacidade. Um porta-malas bastante avantajado que dá para levar toda a bagagem da família com total tranquilidade. Aqui de baixo nós temos o step que é de uso temporário e roda de aço. E o legal é que aqui, olha, nós temos esses dois nichos que dá para acomodar objetos menores, né. Não tem a redinha para ser o cantinho do azeite na hora das compras, mas sim você consegue aqui levar pequenos objetos. Agora, quando a gente vai lá para trás do carro, nós vamos falar de espaço interno e você vem comigo por aqui. Porque aqui, quando a gente abre a porta aqui do Creta, nós já olhamos que o carro sim tem um bom espaço interno. E aqui nas portas nós temos um acabamento totalmente em plástico rígido, porém aqui com um couro para fazer a parte do conforto. E também aqui a abertura do vidro traseiro e ele mistura o marrom terracota, que é o que a Hyundai chama. E aqui os bancos também estão nessa cor marrom terracota. O Hyundai Creta tem 2,61m de entre-eixos e eu que tenho 1,90m de altura, com o banco dianteiro ajustado para mim, fico muito bem acomodado aqui, tá. Então, o banco dianteiro está ajustado para mim, aqui eu tenho dois dedinhos até que o meu joelho encoste aqui no banco da frente. Minha cabeça não pega no teto, mesmo tendo o sistema aqui do teto solar, o que ajuda bastante. E olha só, temos a famosa alça do palavrão, sim, para todos os ocupantes aqui. Tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito, os passageiros aqui do banco traseiro e também do banco da frente tem. E aqui nós temos o cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, encosto de cabeça, não existe aqui um apoio de braços, está com porta-copos. E aqui nós temos saída de ar, aqui na parte de trás e apenas uma porta USB. Sim, poderíamos ter mais? Poderia, duas seria o ideal. Mas se já tem uma, já atende e já consegue, pelo menos, a molecada aqui não ficar sem carga no smartphone e aí vai revezando que dá tudo certo. Agora, vamos lá para frente que eu vou falar de motor para você. E aí, está curtindo conhecer um pouquinho do Hyundai Creta Platinum 1.0 Turbo? Saiba que na Hyundai Destaque você tem toda a linha Hyundai para você com preços e condições imperdíveis. E você pode conhecer, pode fazer um test drive, pode andar no carro, sim, para você conhecer como é que ele anda, se você ficar bem no volante. Tudo isso para você fazer um excelente negócio. E aproveita, viu? Porque quando você vai no grupo Destaque para fazer a compra do seu Hyundai, você vai ter uma condição especial falando que assistiu aqui no Motor Driver e também vai ter a melhor avaliação no seu semi-novo na troca. Então, aproveite e passe por lá para comprar o seu Creta Platinum, porque você sabe que Hyundai é aqui, no grupo Destaque. Já aqui debaixo do capô, o Hyundai Creta traz um motor que já é conhecido, porque já equipa também o Hyundai HB20. É o motor 1.0 Turbo, é o famoso TGDI, que entrega 120 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque. Tanto abastecido a etanol, quanto também a gasolina. E o câmbio do carro é automático de seis marchas, sim, com opção de mudanças manuais, tanto pela alavanca, quanto pelas aletas atrás do volante também. Mas um detalhe que eu tenho que falar aqui dessa frente... No primer, poxa vida, podia ter uma pinturinha, né? Para pelo menos mostrar mais capricho na construção do carro. Não que ele não seja caprichado, pelo contrário, mas eu acho que é uma economia tão besta deixar tudo cinza. A questão da manta acústica, honestamente, não me incomoda, mas a pintura aqui incomoda sim. Mas enfim, vamos lá para dentro agora, que eu vou te mostrar o painel do Hyundai Creta Platinum. Antes de entrar aqui no carro, deixa eu te mostrar a chave aqui do nosso Hyundai Creta. Nós temos aqui uma chave presencial, onde você tem aqui o botão Hold, aqui a abertura da tampa do porta-malas, abertura e fechamento das portas. E também o aplicativo Blue Link, onde eu posso, por exemplo, dar alguns comandos aqui no carro para eu controlar ele. Eu venho aqui em controle, por exemplo, e que tal abrir janela? Eu dou aqui esse comando e veja só, os quatro vidros do carro descem sem nenhuma intervenção. Agora, se eu quiser fechar a janela, faço exatamente a mesma coisa. Clico aqui, fechar a janela. Ele está dando aqui o remoto, não é possível, porque ele tem que ter um tempo de, como é que eu posso dizer, de ação para poder fazer. Mas eu venho aqui agora, fechar janela, comando enviado, cliquei e o carro fecha as janelas. E aqui você tem uma série de outros comandos, por exemplo, você pode ligar o alarme, luzes de emergência, ligar o motor, destravar a porta, travar a porta, ajustar a climatização do carro para você já deixar ele climatizando em um dia de muito calor. Você liga o carro, ele já vai começar a climatizar e vai te dar tudo o que você precisa. Inclusive, deixa eu até contar, eu deixei o carro com meu pai um dia e da janela nós ficamos dando comandos aqui para o térreo. E aí foi muito engraçado ver a situação do meu pai na hora que eu disparei o alarme, liguei o motor, desliguei o motor, abri janela, fechei janela, até o momento que ele desceu do carro, fechou. E eu não tive como filmar isso, desculpem, mas foi muito engraçado. E aí ele desceu do carro, fechou, começou a mexer na chave e eu comecei a fazer bagunça com ele. Ou seja, foram 15 minutos de diversão que eu tive em cima do meu pai, obviamente, talvez ele não tenha gostado muito de ter sido feito de bobo, mas foi bem divertido. Agora deixa eu mostrar aqui a porta para vocês, porque aqui nós temos, olha, um acabamento da porta em plástico rígido, tá? Aqui com preto e marrom terracota, aqui nós temos a maçaneta em cromocetinado, temos aqui porta-garrafas e porta-sevistas. Aqui nós temos os retrovisores elétricos do carro, tá? Onde a gente pode comandar tudo, inclusive o rebatimento dele, central de travamento das portas e os botões dos vidros elétricos que estão aqui, junto com a trava. E o único acolchoado que nós temos aqui, tá bem aqui um acolchoadinho, para você poder apoiar o braço com total tranquilidade. Agora, dá essa câmera para cá, porque daqui para frente o painel eu mostro. E vamos lá, olha, falando aqui do painel do nosso Hyundai Creta, um painel bastante bonito, bastante atrativo. Eu vou até ligar aqui a parte de acessórios do carro, embora eu creio que ele vai desligar por uma questão de economia de bateria. Mas aqui você já vê o painel do carro iniciado, aqui esta belíssima central multimídia. Aqui o revestimento é todo em plástico rígido mesmo, não tem por onde correr, tá? Mas nós temos aqui cromocetinado nas saídas de ar, bem como aqui nas centrais também. Mas para mim, o grande destaque, além dessa central multimídia, também está no cluster. Então aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui, olha, o mapa dele, que é a navegação dele nativa. Então não preciso utilizar o Waze ou qualquer outro sistema para poder utilizar aqui o carro. Deixa eu baixar o volume aqui, porque talvez ele vá tocar alguma coisa. Mas aqui, olha, por exemplo, eu tenho navegação aqui dentro do painel da multimídia. E eu tenho aqui uma série de coisas para poder mexer. Quando eu venho aqui na tecla Home, aqui eu tenho os aplicativos do carro. Então mapa, menu navegação, telefone, projeção do telefone, memória de voz. Olha, ele vai desligar em cinco minutos aqui. Climatização, ajustes e por aí vai, o Blue Link, uma série de coisas. Além de ter notificações, manual do usuário, uma central bastante rápida, bastante responsiva. Inclusive para poder utilizar. Projeção do telefone, nós temos que ter aqui justamente o telefone plugado. Eu não estou com o meu telefone plugado e também não estou com ele pareado aqui. Mas ele tem aqui a central com Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabos para você poder utilizar tranquilamente. Aqui nós temos os botões físicos, como você vê, né? Track, setup, esse é o botão aqui favorito. Você pode colocar aqui alguns comandos para você deixar aqui no favorito e também no volante, porque ele também tem esse botão da estrelinha. Então você pode escolher aqui as funções que você quer. Agora, deixa eu voltar aqui para o menu. Aqui de baixo nós temos ar-condicionado digital e automático de apenas uma zona. O botão aqui do pisca-alerta. E aqui nós temos os botões de ligar e desligar o sistema, recirculação, para você escolher o fluxo de ar para onde vai. Desembaçador dianteiro e desembaçador traseiro. Para ligar o ar, basta clicar aqui e ele assente a luzinha, tá? No padrão mesmo que você já conhece da Hyundai. E aqui eu tenho três níveis de automático. Automático 3, 2 e 1. Aí ele vai dosar a ventilação do carro justamente para fazer com que você tenha o melhor sistema aqui em questão de eficiência, tá? Temos aqui carregamento por indução. Então, coloco o meu telefone aqui. Você nota que ele não vai começar a carregar porque o carro está desligado, mas deixa eu ligar o motor aqui. Pronto, liguei o carro. Acomodo o meu telefone aqui e ele já começa a carregar. E aqui eu tenho porta USB que faz a comunicação de dados com a multimídia. E aqui a porta USB somente para carregamento. Aqui eu tenho Drive Mode. Sim, já explico o que faz esse botão. Mas aqui eu tenho alavanca do câmbio, parking, ré, neutro e drive. E aqui, olha, quando eu coloco na posição D para a esquerda, eu vou para a esporte. E aí eu tenho para frente, aumento marcha para baixo. Eu reduzo e volto para cá sem a menor, com a melhor tranquilidade, tá? Voltar aqui no P. Aqui eu tenho as câmeras, freio de mão eletrônico, auto-hold, ventilação do banco do motorista e aqui o stop-start, tá? Vamos apertar esse botão aqui da câmera? Veja só. Temos aqui câmera 360. 360, então, olha, eu tenho aqui diversas imagens para poder mostrar para você, olha. É só ir clicando aqui que eu tenho a traseira do carro. Aqui ele sempre vai ficar o 360, tá? Mas aqui eu seto da forma que eu preferi. Aqui para você poder utilizar a câmera bem legal. E para desligar, basta eu clicar novamente aqui nesse botão. Aqui eu tenho dois porta-copos e aqui, baúzinho, para poder levar as tranqueiradas. E aqui nós temos o retrovisor, que não é fotocromático, tá? E ele funciona muito bem aqui no que se refere a mostrar. Ele tem aqui a profundidade correta, sem nenhum problema você tem aqui o campo de visão muito bom. E aqui nós temos a Blue Link, a central, que aqui na verdade é um serviço de concierge. Aqui as luzes de leitura, né? Aqui tudo bonitinho, tal. E aqui eu abro o teto solar. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá? Abrir aqui a cortina do teto. E ele abre também o vidro. Ele não é somente um teto panorâmico, tá? E aí ele abre ali até o final, para justamente você ter o teto solar liberado para uso. E para você fechar, basta fazer esse mesmo movimento contrário aqui no botão que o teto fecha junto com a cortina. E você fica na maior tranquilidade. Detalhe, a cortina ela fecha primeiro metade, até que o vidro feche. E depois ela fecha completa. Legal, né? Agora vamos sim ao volante do carro. Deixa eu jogar aqui o banco todo para trás. E jogar o volante para frente. Porque sim, nós temos aqui ajuste de altura e também de profundidade do volante. E aqui nós temos os botões para volume, sintonizar rádio ou avançar música, enfim. O seu assistente do seu celular, mode. E aqui para atender telefone. E aqui o botão de favorito que eu falei, tá? Aqui a aleta para reduzir marcha. E aqui deste lado eu tenho os controles, aliás, os comandos do controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo. E aqui, olha, eu tenho a aleta para subir marcha. Volante bonito, viu? Volante bem bonito. Eu gosto desse volante aqui. Tem uma boa pegada, inclusive. Então é bem legal. E aqui nós temos acendimento automático dos faróis. E não temos o limpador de para-brisa automático, tá? Para que fique claro apenas. Aqui o botão para você desligar e ligar o carro. E aqui nós temos o TPMS, né? Que é para você poder setar aqui a pressão dos pneus. Controle de tração e de estabilidade. E aqui também temos o ajuste elétrico de direcionamento do foco dos faróis aqui no carro, tá? E vamos agora ao painel deste carro, porque sim, ele é muito legal. E lembra daquele botão drive mode que está aqui? Ele é giratório, tá? Então, super fácil de você usar. E olha o que acontece? Ele muda aqui os modos de direção. Então, quando ele está verde, ele está no modo eco. Quando eu ponho ele no modo normal, ele fica azul. E quando eu ponho no modo esporte, ele fica vermelho, tá? Super prático para você utilizar. Andei bastante no eco. Fiz os testes também no normal e no esporte. Gostei demais do carro, porque ele se comporta muito bem. Deste lado aqui nós temos contagiros. Deste lado aqui nós temos temperatura e também o combustível. E aqui nós temos todos os outros comandos do carro. Eu vou ter que fechar a porta para ele não ficar mostrando aqui que estou de portas abertas. E aí, então, eu tenho aqui o velocímetro digital e por meio deste botão aqui e deste botão aqui eu vou comandando também ali. Então, quando eu venho aqui passando para baixo, eu tenho informação acumulada, após reabastecer, informação de trajeto, cronômetro e aí volto para o velocímetro. Quando eu clico aqui nessa listinha, aí eu tenho aqui direção que eu posso deixar aí também e volto para o menu de velocímetro que eu acabei de te mostrar. Super prático, super fácil de usar, sem problema nenhum. E é isso. E quando você acelera o carro, ele muda a cor aqui, indicando que você está gastando mais ou economizando mais combustível. É isso. O carro é muito simples, muito prático de você utilizar aqui. Nós temos o controle de velocidade de cruzeiro, que você ajusta e faz tudo o que tem que ser feito. Ele mostra aqui o stop start, aqui o odômetro do carro, nós temos ali também a temperatura, bem aqui do lado, debaixo do drive e todas as lâmpadas piloto. Então, é sim um carro bastante legal, com muita tecnologia embarcada. É bem verdade e sim que traz para você uma série de recursos interessantes aqui no nosso Creta Platinum para você utilizar. E sim, agora é hora de andar aqui no carro. Então, bora acelerar o nosso Creta Platinum, porque eu tenho muita coisa para falar para você. Agora, dirigindo o Creta 1.0 Platinum, o que dá para entender aqui é que é um carro bastante correto. A posição de dirigir é boa, os bancos apoiam bem, tanto as costas quanto as pernas. Aqui nós temos todos os ajustes, altura, distância e o ajuste de encosto também, todos eles manuais, é bem verdade. Mas nós temos aqui também o ajuste de altura e de profundidade do volante, o que ajuda bastante, além do ajuste de altura dos cintos de segurança. E também isso é muito bom. O motor dele é 1.0 Turbo, que entrega 120 cavalos de potência e 17,5 kgfm de torque. Tudo bem, não são números que te enchem os olhos, mas faz com que esse carro aqui ande muito bem e acelere. Ele é um carro de 1.270 kgfm, mas você, quando dá pé, você percebe que ele parece muito mais leve do que realmente é. O torque dele é todo entregue nos 1.500 rpm. Então, você encostou o pé, ele já está com os 17,5 kgfm de torque à sua disposição. O que faz com que o carro seja bastante ágil para você utilizar no seu dia a dia. E este câmbio de seis marchas automático, ele faz muito bem o papel dele. Tem aqui as mudanças manuais pela alavanca, também aqui os paddle shifts para você poder fazer as mudanças manuais. Mas, sendo muito honesto, dificilmente você usa esse recurso. Porém, contudo, nós temos aqui um conjunto muito bem casado, que quando você acelera, você nota que ele ganha, sim, velocidade muito rápido. E as mudanças de marcha são bastante suaves, justamente priorizando também o seu conforto. É bem verdade que o ruído desse motor 1.03 cilindros, ele invade um pouco, sim, a cabine. Característica do motor, por conta dos balanços e tal, então ele acaba sendo um pouco mais áspero no seu funcionamento. Mas, é um carro que vai, sim, muito bem. Eu tive a oportunidade de andar com ele totalmente ocupado, com as cinco pessoas. E é um carro que foi super tranquilo, não sentiu o peso dos ocupantes, com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Então, de fato, é um carro bem, bem gostoso de você guiar. O acabamento dele, como você viu, é um acabamento bom, nada demais, né? Além do esperado, que é plástico rígido, com bons arremates aqui em black piano e tudo mais, para te deixar num ambiente gostoso. E aqui nós temos o diferencial, que é o teto solar, o que ajuda bastante, né? O legal dessa central multimídia é que eu tenho aqui a navegação dela nativa. Então, eu posso ligar aqui e também posso conectar o meu sistema Android Auto e Apple CarPlay aqui no Hyundai Creta, o que também é muito legal para poder utilizar Spotify, Waze, Google Mapas e por aí vai. Você acaba aproveitando o máximo que pode. E nós temos aqui o carregamento de indução como item de conveniência, a lei de controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo. Nós temos aqui refrigeração do banco. Olha, eu clico aqui e ele começa já a refrigerar. Isso é muito legal porque, por exemplo, você vai naquela festa e não quer chegar suado, num calorão, você deixa o ar-condicionado do carro ligado, ativa também a ventilação do banco e aí as suas costas não ficam suando e tudo isso faz bastante diferença aqui no Hyundai Creta Platinum. E um outro detalhe legal, quando a gente fala de segurança, né? Porque nós temos aqui os seis airbags, nós temos airbags dianteiros, motorista e passageiro, airbags laterais e também airbags de cortina, o que garante segurança para você e para todos os seus passageiros com total tranquilidade. Além de termos aqui controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa, nós temos aqui a câmera 360 que facilita muito na hora de você estacionar o seu carro e ver o que está acontecendo ao seu redor também. Então ele é um carro bastante tecnológico. E tem um detalhe aqui que eu acho particularmente fantástico, que quando eu ligo a seta para qualquer um dos dois lados, ele vai ativar aqui no cluster a câmera, justamente para eliminar qualquer ponto cego. Então, olha, eu estou olhando aqui para a câmera, não olhei para o retrovisor e eu estou vendo o carro que está vindo atrás. E na hora que desliga, ele apaga a câmera e quando você liga a seta para a esquerda, também ele vai ativar a câmera do retrovisor esquerdo, o que é também algo muito legal aqui no Hyundai Creta. Então, de fato, o Hyundai Creta é um carro muito gostoso de guiar. A Hyundai soube acertar muito bem este carro porque a suspensão dele é uma suspensão que não tem batidas secas e eu também não peguei fim de curso nenhum nela. Muito pelo contrário, o que eu notei é que ela é uma suspensão firme, não é dura, que fique claro, e que ela absorve muito bem os impactos e principalmente passa isso pouco para a cabine. Então, por mais que você pegue um trecho de ruas mais esburacadas, você vai notar que o carro consegue filtrar bastante. E como ela é uma suspensão firme, sem ser dura, quando você faz curvas, você nota que o carro também não aderna tanto nas curvas e não te deixa com aquele aspecto de que ele está balançando demais. Muito pelo contrário, ele tem aqui um acerto muito bom para manter ele firmezinho e isso garante conforto absoluto aqui dos seus ocupantes. Como eu falei, o carro é bem espaçoso, tem bancos bons que apoiam, então você pode viajar por horas aqui sem problema algum. E aqui eu estou andando no modo Eco, eu esqueci de falar desse detalhe, passei para o modo normal, sem novidade, e quando eu passo para o modo Sport, aí a aceleração do carro fica mais rápida, o delay do acelerador é encurtado, então você tem um carro mais esperto na mão para você utilizar ele no modo Sport, caso você precise de uma condução um pouco mais esportiva, porém isso vai comprometer em muito o consumo do carro, né? Porque afinal de contas o Compete indica que o Creta Platinum 1.0 Turbo, ele tem consumo declarado de 8,2 km por litro em trajeto urbano e 8,9 km por litro em trajeto rodoviário, e isso abastecido com o etanol, que é o combustível que eu tenho aqui comigo. E posso ser muito honesto para você? Eu não consegui tudo isso não. A minha informação acumulada aqui, porque eu tenho informação acumulada, a posse de abastecer e a de trajeto. A de trajeto, como eu liguei o carro agora, ele está me dando 5,7. Na acumulada, eu tenho um pouquinho mais, agora já subiu para 6 aqui na informação de trajeto, mas na informação acumulada, que é desde quando eu zerei o odômetro aqui, os parâmetros do carro, eu tenho 6,7. Eu nunca consigo fazer o que o Compete indica, mas essa daqui é a realidade do seu dia a dia. Então, eu rodei bastante com esse carro aqui, eu rodei com ele, quer ver? Algo em torno de 236 km já. E esse consumo aqui, foi utilizando ele sem modo soviético, nada, o modo normal de direção. E o meu consumo foi de 6,7 km por litro. E eu tenho agora um quarto de combustível e 99 km de autonomia. Então, você considera que para cada quarto de combustível, você tem aí em torno de 100 km de autonomia. Então, a gente pode colocar com tranquilidade, que o tanque cheio do Creta, abastecido no etanol, faz aí entre 350 e 400 km com total tranquilidade. O que não é ruim, tratando-se de um motor 1.0 turbo e de um carro, como eu falei, de 1.270 kg. Fora que a questão aqui do carro de ser bastante bem equipado, isso é muito bom aqui no Hyundai Creta Platinum 1.0. E esse daqui, então, é o nosso Hyundai Creta Platinum 1.0. Um carro muito tecnológico, um carro muito bem equipado, com bastante espaço interno e, de fato, sim, bonito. Porque, de fato, este visual dele, embora muita gente ainda estranhe, agradou bastante, gente. Tanto que é um dos carros mais vendidos hoje no nosso mercado, no segmento de SUVs. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like. e se você não é inscrito no canal do Grupo Destaque, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado, curta o nosso Instagram, que é o arroba Grupo Destaque Alto e conheça mais sobre o maior grupo de concessionários do Alto Tietê e Grande São Paulo em grupodestaque.com.br. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho